Os empreendedores que entram agora no tanque inventaram uma das rodas mais saborosas do mundo. Mas será que os tubarões vão querer uma fatia desse negócio? Meu nome é Bruno. Meu nome é Matheus. Nós somos da Pit Stupenda, a primeira pizzaria saudável do país. Então trabalhamos com massas sem glúten, low carb e integrais e recheios com redução calórica, menos gordura e menos sódio. Nós passamos cerca de um ano desenvolvendo todo o nosso cardápio e os nossos produtos. Depois desse período nós abrimos a nossa loja que fica em São Paulo. Lá nós atendemos via delivery. Também temos um salão onde os clientes podem comer no local. Nós terminamos recentemente a formatação das nossas franquias também e estamos prontos para expandir o nosso negócio. Hoje estamos aqui em troca de R$ 780 mil por 15% da nossa empresa. E aí tubarões, quem quer entrar nessa onda saudável com a gente? Gostaríamos que vocês experimentassem também as nossas pizzas. Que bom. Impressionante, meu. O canal de venda de vocês é um salão, é uma loja própria e o B2B, correto? Isso. O que é receita total disso tudo e receita estratificada por cada um canal? A nossa receita total é R$ 1.720.000 em 2018, do todo. Desse todo o delivery representa 87%. De R$ 1.720.000, 80% delivery? 87% delivery. Nossa. É... 6% salão presencial e 7% a linha de congelados. Conta pra gente como é que funciona esse delivery, como é que a tua estrutura, o que você terceiriza, o que é seu, o que não é seu. A gente, quando iniciou a operação, montamos o negócio, a gente abriu só o delivery primeiro, em meio de 2016. Aí, de lá pra cá, a gente abriu o salão meio do ano passado e os congelados também meio do ano passado. A gente tem um time de motoboy que faz as entregas, também faz as entregas através de aplicativos. Se 87% é o teu delivery, é muito mais inteligente você crescer o delivery do que abrir loja própria, que é só 6%. Não entendi a estratégia de te investir no 6%. É um pouco mais profundo que isso até, Cris. Poderíamos dizer que a sua loja e o salão estão inviabilizados. Vocês estão no mesmo lugar que vocês estiveram desde o começo? Isso. Eles simplesmente aproveitaram um espaço que eles tinham um salão na frente vazio e puseram 20 meses. O que é mais um problema. Não, mas eu estou discutindo você abrir essa loja. O que eu estou discutindo é, você trouxe pra gente que o dinheiro que você quer é pra sua estratégia de crescimento, seria abrir franquia. Não foi isso que você falou? É isso que eu sou contra. Na verdade, acho que eu me expressei mal então, porque na verdade o dinheiro que a gente quer de investimento é 530 mil pra abrir três lojas próprias. Então, é isso que eu estou falando. Ela está perguntando por que vocês não crescem através de delivery, já que ele corresponde a 87% da tua receita e por que vocês querem abrir loja própria? É isso. Essa é a pergunta. É que a loja que eu digo é a loja delivery mais salão. E a franquia, ela contempla o delivery. Então, se fosse ele, que ele se ia fazendo ponto de delivery pelo Brasil inteiro. Sim, mas você vai ter o custo de voltar à fábrica. É só isso que é importante. Mas o dinheiro tem que ir aí. O dinheiro, o foco tem aí. Mas concordo que a loja é questionável. Ela não apresenta resultado palpável ainda, tá? Conta pra gente, de forma resumida, como será esse sonho da franquia. Segundo o estudo que nós fizemos, as franquias vão ter um faturamento médio de 100 mil reais. Pra uma margem de quanto, de rentabilidade? Pro franqueado, de 17% a 22%. Vocês já fizeram um modelo de avaliação de franqueabilidade? Já. Já finalizamos toda a formatação, temos circular de oferta. Ele vai pagar royalties de quanto? 6%. É, tá retornando aqui em 18 meses, pior cenário. O negócio não é ruim, não, tá? Não, não tá sentindo. Eu acho que precisa calibrar um pouco esse value action aqui. O que é ruim é esse value action. Isso aqui assustou um pouco. Se você hoje precisasse falar assim, puta bicho, eu preciso agora, não existe programa Shark Tank Brasil. Eu preciso fazer meu negócio crescer. Eu preciso de dinheiro. Se você fosse no banco pegar, você pegaria os mesmos 780? Pegaria menos, não pegaria? Com certeza. Então aí o lado da gente de poder ajudar você com contato com tudo, some, cara. E tem uma outra coisa que me preocupa, porque assim, já que você, se a gente der, resolve que a gente não vai abrir uma loja própria, talvez você não precise de 700 pau. Com certeza não. É que tem uma preocupação que é o seguinte, para investir na cozinha central, que ele precisa ter estrutura nisso para fazer a coisa acontecer. Mas ele não falou isso. Ele falou que ele quer investir em três lojas. Não, não tem. Uma loja própria, é. Eu acho que a estratégia de crescimento de vocês não é a correta nesse momento. Eu não concordo com esse value action. E eu acho que a barreira de entrada de vocês é baixíssima. Por esse motivo, eu tô fora. Eu acho que vocês precisam melhorar todo esse projeto, melhorar tudo isso e trazer isso realmente para o investidor que tenha, e dentro de um valeixo que faça sentido, né? E por esse motivo eu tô fora. Alimentação, você precisa ter um carrão chefe, um produto que vai lá, eu vou na estupenda para comer isso, isso e aquilo que foi desenvolvido por esse chefe, isso aqui tá protegido, essa fórmula aqui é só nossa, etc e tal. Eu não senti isso em vocês, eu tô fora. Obrigado. O valuation me deixou longe do negócio, entendeu? Então por isso eu tô fora. Obrigado. Eu vou colocar uma proposta, tá? Eu vou colocar uma proposta, tá? São só vocês dois que são sócios? Quatro sócios. Como é que tá essa divisão de sociedade lá hoje? Trinta o Bruno, trinta o Felipe, vinte minha parte e vinte do quarto sócio. Então é o seguinte, olha, eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Eu pago 780 mil e eu quero 45% do negócio. A gente pode conversar com o senhor? Claro, claro, por favor. Obrigado. Eu acho que ele não precisa de sócio. É. Ele abre uns três deliveries e cresce sozinho, não precisa nem fazer franquia. 45% por 780. Fica muito fofo do que a gente imaginou, 20% a mais. Não tem barreira de entrada, né? Nenhuma. Você tá abrindo uma por dia, cada esquina. Boa sorte. E aí, senhores? A gente tem uma contra-proposta pra fazer. A gente concederia 25% da nossa empresa por esse valor. Eu adoraria deixá-los mais prestigiados. Não tenho dúvida disso. Ou seja, com uma participação maior. Mas eu não consigo. O valor que vocês pediram não me permite. O value-eixo tá desproporcional à geração em caixa. E o resto, no futuro, eu vou ter que construir. Vai depender 80% do meu know-how e 20%, talvez 25% do segredo de negócio de vocês. Esse é o negócio da vida de vocês? Sim. É o negócio da vida? Eu acho que vocês devem levar em conta que, assim, se ele entrar, vocês vão diluir cada um de vocês em quase 50%, né? Talvez multipliquem por 100 vezes o tamanho. Talvez não, né? 46% não conseguimos chegar em 30%. Espera aqui. 30%? Sim. Tô sendo honesto e sincero. É a minha única proposta. A gente não precisa só trabalhar atrás de dinheiro. A gente pode trabalhar com amor. Antes eu não era feliz na minha profissão. E hoje eu sou completamente feliz. Meu nome é Rafael Correa. Eu sou fundador e proprietário do Massa na Caveira. Massa na Caveira foi uma brincadeira com minha ex-sócia. Desde o começo a ideia era levar a receita da minha avó pras ruas. Uma receita que eu já vinha aprendendo ao longo dos anos. Sempre com contato com ela. Então essa daqui é a minha avó, minha querida avó Mira. A avó Mira que nos inspira muito na cozinha. Ah, eu como avó acho maravilhosa. A gente tem, óbvio, muitos desafios pela frente. Não à toa eu tô buscando auxílio dos tubarões pra isso. Mas o Massa na Caveira me ensinou a ser feliz dentro da minha profissão. Eu sou muito realizado. E se Deus quiser, há de cada vez mais pra frente. Olá, tubarões. Meu nome é Rafael Correa. Sou do Massa na Caveira. Nossa história começou há quatro anos, quando eu e uma amiga de infância resolvemos dar um novo significado pra nossa vida profissional. Foi aí que a gente pensou em montar um food truck e vender pizza na rua. Mas não era qualquer pizza. Era uma receita da minha avó. Uma receita que já frequentava bastante festas, de amigos, de familiares. E o pessoal sempre falava pra gente. Cara, por que que isso não tem um restaurante? Como é que essa pizza ainda não tá por aí na rua? Então essa pizza a gente levou pro food truck há quatro anos atrás. Então a gente montou em abril de 2016, em agosto de 2016, a nossa primeira loja fixa. Foi um sucesso desde cara. O faturamento foi crescendo, crescendo, crescendo. E em janeiro desse ano a gente teve a oportunidade de montar a nossa segunda loja. Eu tô em busca de 300 mil reais por 25% do Massa na Caveira. Que eu tenho certeza que com cada um de vocês juntos, a gente vai conseguir acelerar o crescimento do Massa na Caveira. E tornar uma das maiores e mais rentáveis franquias de pizza individual do Brasil. Eu queria pedir pra vocês provarem as nossas pizzas, antes da gente começar com uma rodada de perguntas até. Primeiro eu queria te perguntar, por que que você resolveu fazer pizza? Uma coisa que você aprendeu na sua família, etc. Segundo, quanto você faturou com essa loja em 2017? E quanto você pretende faturar esse ano? Nosso faturamento no ano passado foi de 650 mil reais. Isso em 2017. Em 2016 nós tivemos um faturamento de 350 mil reais, sendo que a loja foi a partir de agosto. Então já deu pra perceber que com a loja na rua e as pessoas achando a gente com mais facilidade, porque o trunk tem aquela coisa de aonde ele estacionou, pra onde ele foi parar. Às vezes eu tô com vontade, mas ele tá longe. A sua estratégia de ir pra rua foi boa, você tá feliz? Super feliz. Ótimo. Você perguntou da pizza. Pizza é uma paixão da minha vida. Além dessa receita ser a minha avó, eu tenho uma cachorra adotada que chama pizza. Queria muito ter trazido ela aqui hoje, mas acho que ela ia me desconcentrar, porque ela não para quieta. Gente, tatuagem de pizza, as pessoas me marcam em tudo quanto é tipo de memes de pizza. Qual o planejamento do faturamento pra esse ano de 2018? A gente espera crescer 30%, Cris. 30% de 650. 30% de 650. Explica pra gente um pouco de custo, como é que funciona assim, porque tipo assim, qual é o teu time que você tem? Eu tenho uma gerente responsável pela loja junto comigo, outros dois atendimentos e outras duas pessoas dentro da cozinha. É super simples. Por quê? As coisas já vêm manipuladas da nossa cozinha base. A gente... Só finaliza. Desde o início, a gente só finaliza na loja. Então na loja, as massas, elas já vêm todas... Eu queria até pegar uma massinha pra mostrar pra vocês, que é a receita da minha avó. Minha avó sempre fez antes, ela pré-assava ela essa bolachinha, ela estocava e... Ah, daqui a três dias então é a nossa pizzada da família? Beleza. Pegava todas essas massas já produzidas por ela. Congelada? Não são congeladas. A gente fez uma avaliação com o nutricionista, que ela dura até 30 dias, bem estocada no nosso... Olha que legal. Tem um shelf life de 30 dias. De 30 dias, exatamente. Quantos por cento você vende em delivery ou você não faz delivery? Não faço delivery por enquanto. Nem... Ah, pretende fazer? Por enquanto, pretendo. E o tamanho é só pequeno? O tamanho é só pequeno, individual. As pizzas, elas são cortadas aperitivos. Aquelas não estão cortadas aperitivos, mas ela é cortadinha e a pessoa vai... E você não pretende mudar isso? Com a mão. Olha, a gente nunca diz nunca. De repente, para uma adaptação, se for para melhorar, eu não vejo problema em mudar. Tem um ponto que me incomoda, é o shelf life de um mês. Tá. Então, a partir do momento que você faz uma expansão e depende de operadores logísticos, entre ele produzir e transportar para um operador logístico e chegar na loja... Mas não poderia fazer essa massa na... Massa de pizza. Não poderia fazer lá? Massa de pizza, normalmente, é diária. Produção diária. Não poderia fazer na loja. Eu até questiono se ele precisa ter uma cozinha central, que dá um custo para esse faturamento dele absurdo. Então... É, eu acho que ele poderia fazer a massa na loja. Aí eu não sei qual o modelo de expansão dele, se ele vai reter a propriedade do segredo, né, da massa. É isso que eu ia falar. Eu acho que a vantagem da gente manter é a propriedade e a qualidade da massa. Eu não sei qual é a tua margem, eu gostaria de saber, porque quando você vende a pizza, qual é a margem que você tem, quanto te custa, entrar um pouquinho nos números. Em 2017, nossa margem ficou em 28%, João. Isso contando com a cozinha central. Você exercitou esse produto num shopping, num quiosque de shopping? Eu nunca tive entrada, tá? Pra... Confesso que eu nunca tive a entrada pra fazer isso. Tem condição de ter um forno dentro de um shopping de agilidade, rapidez? Com certeza. Com certeza. A gente... A comba era muito pequena. E lá a gente já tinha tudo. Só pra entender, tipo, aquele espacinho físico ali, você consegue já comprar, a pessoa pode sair andando, comendo no meio do shopping? Pode. A gente tem uma embalagem pra pessoa comer andando. Deixa eu ver essa embalagem, bicho. Então, assim, no shopping, tipo, eu como a embalagem, o cara sai num meio do shopping comendo assim. No food truck sempre foi assim. Ainda é assim. Quanto tempo demora, tipo, eu tô passando no shopping, senti um cheiro de pizza, que nem você fez aqui agora, deu vontade de comer a pizza. Você me dá, por favor, uma de abobrinha? Quanto tempo demora? Três, quatro minutos, no máximo, tá na tua mão. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já fez algum estudo de francabilidade, não? Não, é pra isso que eu tô buscando o apoio de vocês, justamente pra poder fazer esse estudo. Eu já fui atrás, eu orcei. É caro. Você, na sua expansão, você vai fornecer a massa. Eu pretendo fornecer a massa, principalmente se a expansão começar por São Paulo e eu ainda de ter esse controle da qualidade. Isso limita seu crescimento, porque você fornecendo a massa, um shelf life de um mês, a sua expansão fica extremamente receita. Não dá pra congelar essa massa? Já tentou? Nunca testei. Gostei muito do negócio e gostei muito de você, principalmente de você. Obrigado, Cristian. Vai rolar, acho que você vai chegar lá, mas você chegou aqui numa fase um pouquinho cedo pra gente, pra eu me sentir segura em participar. Então, por esse motivo, eu tô fora. De forma, eu agradeço. Muito obrigado. É assim, ó, eu super entendo que você tá na fase de vir aqui buscar um alguém, um time, pra te ajudar a achar formatos. Na verdade, eu já vi três formatos e dos dois você já tá funcionando, velho. Mas, ó, o que eu queria te falar é o seguinte, eu quero entrar no seu negócio. Acho muito legal, tá? Muito legal, acho que tem caminhos interessantes. Eu cresci na franquia, só que eu não tenho a capacidade de entrar sozinho, porque eu não entendo desse business. Eu entendo de franquia, bastante. Eu sou bom de franquia. Boa. Só que eu preciso da ajuda de um... Eu queria propor pro Shiba, já que ele entende de comida, entendeu? Porque eu tenho algumas dúvidas que eu não sei. Honestamente. Perfeito. Se esse quiosque fechar a conta, se a gente fizer essa pizza andar pelo shopping, a gente dá noite pro dia, começa a vender franquia. Pode pôr na praça de alimentação, por exemplo? Tô perguntando. Então, mas sabe o que? Eu tava pensando nisso. Eu tiraria da praça de alimentação, porque eu quero pegar o cara em outro momento. Assim, oi, tudo bem? Que cheiro é esse? Me dá uma pizzinha. Três minutos, saio comendo a pizza e fazendo propaganda pra pizza. Faz sentido. Circulando na galera. Delícia. Adoro. Só que eu queria 30% desse negócio com a condição de exercitar o final da cozinha central e exercitar um quiosco pra colocar no shopping. Então você queria que acabasse com a cozinha central, né? Queria. Eu não sei se pode, mas é uma coisa que me assusta. Então, assim, Shiba, eu tô te chamando pra ser sócio desse negócio aqui com 30% de coisa. Eu tô pensando aqui, eu tô pensando em como eu posso fazer uma proposta pro Rafael. Perfeito. Você tá pensando? Tô pensando. Eu acho que você tá aí com dois gigantes aí. Eu realmente gostaria de ter visto um estudo maior de franqueabilidade. Eu achei você excelente, coerente. Eu acredito que você precisa ainda modelar um pouco mais seu negócio, precisa fazer um estudo de franqueabilidade. Até entendo que você tenha visto vindo aqui por isso, mas também esse motivo foi um dos motivos que por isso eu tô foda. Agradeço. Obrigado. Por mais que eu acho legal o negócio de pizza, também gosto de pizza. É muito democrático, né? É. E acho bacana, mas eu particularmente não gosto exatamente do modelo que você tá nesse momento. Por esse motivo eu tô foda. Obrigado. Sabe que uma boa formatação de franquia custa caro? Sim. Tá. Eu tenho uma empresa que formata franquia. Tá. E especificamente de restaurantes. Perfeito. Eu entro formatando a franquia, não só formatando a franquia circular de oferta, essas coisas, mas principalmente estudando, fazendo um estudo de viabilidade econômica, de franqueabilidade, quantas unidades no Brasil, se permite ou não entregar massa em temperatura ambiente ou se tem que congelar. Então eu formato a franquia pra você. Eu vou cobrar a formatação de 200 mil reais. Uau. E eu coloco mais 100 mil reais, mas eu quero 35%. Você não aceita a minha proposta? Não. Você junto comigo. Legal. E outra coisa, eu quero checar realmente, inclusive, essa é uma premissa, até pra saber se você é bom de gestão mesmo. Perfeito. Qual é o lucro que você falou que dá? Nós tivemos um lucro de 180 mil reais no ano passado, isso representou uma margem de 28%. 28%? 28%. Se não bater 28%, eu não vou entrar. Fechado. Porque é isso que vai fazer a diferença. Perfeito. O que você acha? Eu posso, eu queria dar uma pensada, porque assim, de verdade, eu acho 200 mil reais, perto do que eu já andei pesquisando por aí, é muito superior ao que tem de outras empresas também focadas em franquia. Não tô diminuindo a sua parte, porque eu sei que você é um mega especialista nisso. Mas é a sua proposta. Essa é a proposta. Uau. E pode vir com a contra-proposta também. É, você pode vir com a contra-proposta. Chiba, vamos fazer 150? 150 aqui, 150 lá? Porque assim, eu quero usar 150 mil reais pra gente melhorar os processos da empresa. Eu quero, eu uso hoje uma máquina, eu não posso nem chamar ela de semi-profissional pra abrir as massas. Ela é bem caseira, cara. Eu preciso comprar uma máquina profissional pra rentabilizar mais, produzir mais. Vamos que vamos, Chiba. 150 pra lá, 150 pra cá, eu fecho com essa sua empresa. Eu, você e o Caíto, a gente vai botar pra quebrar. 35 cada um, é isso? Bora. Fechamos então 300, 150 eu, 150 o Caíto, por 35%. Perfeito. Tá fechado, gente. Vamos pra cima. Eu vou deixar um pouco mais de dinheiro pra você, pra você estar entrando com o seu know-how, mas tudo bem. Vamos embora, Broly. Valeu. Valeu. Não acredito na história. Acredito na história. Obrigado, gente. Valeu. 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 Valeu.